Estamos em Marte, o Planeta Vermelho, e este planeta habita um dos seres mais raros do mundo de Destiny. A partir de agora vocês conhecerão essa criatura extraordinária que habita o nosso Planeta Vermelho. Esta criatura no qual estou falando, é o incrível Cervo Galhado de Marte. O Cervo Galhado de Marte pode ser encontrado nas regiões mais inóspitas do planeta. Este incrível animal se alimenta de ferro de relíquia, um poderoso mineral que é encontrado em toda a superfície de Marte. Uma de nossas câmeras escondidas flagrou o exato momento em que esse incrível animal se alimentava. E vejam que curioso, ele faz um estranho movimento ritualístico e logo depois deixa a área de alimentação. Normalmente ele é um animal solitário, mas também pode ser encontrado em pequenos grupos. Nós podemos ver aqui nesse flagrante que o Cervo Galhado de Marte estava andando em três indivíduos, caminhando sob uma duna. Reparem neste momento. Eles olham atentamente ao redor, possivelmente se prevenindo de algum ataque. A noite está se aproximando e o Cervo Galhado de Marte pode estar em perigo. A noite fria de Marte esconde um temível animal, um dos maiores predadores já vistos nessa terra. Ele é o maior predador dos Cervos Galhados de Marte. O Lobo Solitário de Marte. Uma fera implacável, solitária, e que vive pela noite a caçar animais por todas as partes. Ele vive solitário, porque o nome dele é Lobo Solitário de Marte. Ora, ele vive em uma caverna e normalmente ele caça no período noturno. Mas do jeito que está a crise, ele tem mudado os seus hábitos e muitas vezes tem sido flagrado, caçando-o diurnamente. Vejam nesse flagrante feito por uma de nossas câmeras de altíssima definição. Um Cervo Galhado está observando o ambiente. E logo atrás, o Lobo Solitário de Marte está à espreita. Lentamente, ele vai se movimentando em direção ao Cervo Galhado de Marte, que tranquilo continua observando o ambiente ao seu redor. Mas infelizmente ele não estava percebendo a presença de seu predador. E de repente se inicia a perseguição. O Cervo Galhado corre pelas dunas, enquanto o Lobo Solitário o persegue. São cenas fortes. O Cervo não está conseguindo fugir. O Lobo se aproxima cada vez mais. E infelizmente o Cervo Galhado de Marte perdeu esta batalha. Mas nem tudo está perdido. O Cervo Galhado de Marte tem apresentado um comportamento muito inteligente. Vejam essas cenas. O Cervo está observando, enquanto o Lobo Solitário de Marte estava à espreita. Em poucos instantes, o Lobo parte para o ataque do Cervo, que logo corre em disparada. Mas o Cervo tinha uma carta na manga. Reparem que ele leva o Lobo para a porta de sua própria toca. Fingindo estar com medo, ele aguarda a chegada de seus amigos, que saem de dentro da caverna e juntos partem para cima do Lobo, que corre, pois três Cervos Galhados de Marte acabaram de usar o seu superpoder. O poder místico que até hoje não foi descoberto. Só assim o Cervo Galhado de Marte pode perpetuar sua espécie. Então, o Cervo Galhado de Marte pode viver tranquilamente. Ou não. O Cervo Galhado de Marte O Cervo Galhado de Marte pode viver com o Cervo Galhado de Marte. O Cervo Galhado de Marte pode viver com o Cervo Galhado de Marte. O Cervo Galhado de Marte pode viver com o Cervo Galhado de Marte. Mas com certeza dessa vez vai ser coisa boa. Vamos lá que vai ser coisa boa nessa porra. Vamos lá, espectativa. Porra vai ser tripo da sorte que é nessa caceta. Vamos lá, porra. Vamos lá, droga da porra. Eita merda, olha só que bosta. Um monte de bolachinha de limão. Até que o meu mundo foi tão ruim comparado ao do Adriano. Tendo um fronteiro, mas é vanguada. Puta merda, rapaz. O Digg não pegou porra nenhuma. Olha só, já vamos começando aqui a renda do Banguelinha. Lembrando que essa semana é o desafio do próprio Bangueludo. Eita porra, fuso de fuzeta. Puta merda, vamos ver. Olha só que bosta. E não, rapaz, ganhou 320. Já dá pra dar uma infundida. Semana que vem é tudo, 335. Vai ser uma merda isso aqui, mas tá certo. Eita, caralho. Vai mudar tudo de novo. Beleza. Agora vamos aqui, rapaziada, no furo de babuim. No cabeceiro de tartaruga. Já faleceu, já caiu bonito. Tô com a minha fim de culim. Tá forte pra porra. Vamos chegar aqui, ó. Duas bolinhas. Duas bolinhas nessa caceta. Com certeza é um fragmento de bosta. Olha lá. Oita, fim de culim, velha. Tudo que eu queria é uma fim de culim antiga 309. Já vai pro saca essa merda. Puta. Oita porra, olha, munição verde. Prefiro pegar munição verde do que pegar essa bosta de fim de culim de cocô. Vamos embora. Vamos embora. Não, não, não. Só tá vindo porcarinha nessa porra. Mas vamos aqui agora pro entire... Esse aqui não. Esse aqui eu tenho certeza que vai ser coisa muito boa. Vai ser tempo às horas. Que a gente vai sair daqui feliz pra porra. E todo o percurso que a gente passou, a gente vai porra, vai ser... Agora dessa vez vai ser recompensado. Vamos lá. Vamos esperar aquela luteira com certeza. Vai ser coisa boa. Puta merda. Vai te vir. Que porra é essa, rapaz? Beijo selvagem 295. Olha que medo. O Adriano pegou uns 13 orinho. E o Required Pupi pegou o Panda Rei. Ei, pra cacete. Que maravilha, rapaz. Que maravilha. Agora vamos aqui pra ele. O gorrinho escarate. O granel. Essa porra é. Escaras já mataram. Escaras já mataram. E vou correr. Eu vou correr que tem bomba. Ai, meu Deus. Que tem bomba. Ai, que tem bomba. Corre, corre. Corre que eu vou bater de bomba. Olha o bomba. Olha o bomba. Porra. Não explode logo. Ah, pronto. Explodiu. Pronto. Explodiu. Já estou mais tranquilo. Puta merda. Olha lá. Faleceu desgraçada ali. Vamos pegar aqui o que vai ser. Nessa porra. A única peça que eu peguei. Eu já tenho coisa. Meu Deus. Vamos escolher aqui. Olha só um monte de engrama. Que puta merda. Eu esqueço de fazer essa bosta. Olha, rapazinho. Uma maneta sepulcada. Olha que maravilha. Já tem outra. 320. Que merda. Mas lá. Continuando aqui, rapaziada. Eu vou dar uma dica muito importante pra vocês. Prestem bastante atenção. Nessa parte aqui no baú da giromba. Você tem que começar indo bem lentamente. E se você não for lentamente dessa forma aqui. Você não vai conseguir o que você está querendo. Olha só. Vai andando dessa exata maneira que eu estou aqui. Enquanto isso, os seus amigos. Eles tem que estar fazendo algumas coisas ali do outro lado. Como por exemplo. Tem que ter um amigo seu em cima do baú. Eu sei que isso aqui está chato. Está lento. Mas se você não fizer isso. Você não vai pegar o que você quer. Tá certo? Olha só. Cheguei aqui. Tem que ter um amigo te esperando. Tem que estar com a espada na mão. Tem que estar em cima do baú. O cara da espada tem que derrubar o cara do baú. Com uma espadada. Repara só. O cara que levou a espadada. Fica invisível. Volta e sobe em cima do baú de novo. Depois que ele subir em cima do baú. Você pode chegar perto lentamente. E abrir o baú. E olha só. Bem porcaria nenhuma. Por que? Essa é mais uma. Dica bosta do fetú. Essa foi bosta mesmo. Eita foda. Agora já vamos direto pra elas. Pra as bruxas pequenas. Pra as bruxetinhas. Pra as bruxetas. Pra as bruxetudos. Pirâmide Red. Maldito. Vamos ver nessa porra. Agora vamos jogar em uma hora certinho. Onde vai nascer o baú. Olha só. Vai ser exatamente ele. Olha só. Repara. Repara. Vamos ver. Vamos ver. Eita. Que que é isso rapaz. Sou muito bichão. Vamos lá. Vamos abrir nessa porra. Olha só. Um monte de porcaria. Que que é isso? É aquela coisa que bota na braçadeira do arcana. É só um monte de... Ah meu Deus. Esse zingro meu. Vou quebrar tudo. Essa anelada de bosta. Vamos ver o que que é isso aqui. Diga 300. Eita. Que porcaria rapaz. Mas agora nesse entardecer. Que que é isso aqui. Nesse aqui vai vir coisa boa. Vou falar. Vai vir uma coisinha. Só uma. Ah. Que que é isso? Meu Deus. Que que é isso? Vamos ver. Mamiletos. Que merda é essa? E o rapaz André não pegou mamileto de perna. Peguei mamileto de cabeça. Olha só. É um bocote. Pegou um spray de ourinho. Eita. Maravilha rapaz. Agora eu marquei pra ele. Pra um banqueirinha. Porra. Podia vir só. Só que eu peço. É isso. Só um capazetinho. Porque aí eu vou começar a prisão. Semana que vem. Com o capazetinho bom. Vamos lá. Vamos ver rapazera. Vamos ver sua vida. Essa porra. Capazete. Olha só. Abre uma penteira. Vamos atirar. Que porra. Eu gosto demais. Ai que delícia. Rapaz. Morreu. Vamos naquela resplendor. Que vai ficar bonito. Na foto da porra. Já chegou ali. As suas mausetas. Vamos lá porra. Capazete. 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 Capá. Cap. 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 Ah. Olha só o que que veio. Um monte de merda. O cara tá na pare falando aqui. Peguei dois capacetes. Peguei dois capacetes. Porra. Vai ser danado rapaz. Olha só o que é que eu peguei. Um monte de merda. Tem que quebrar essas porcarias verdes de cocô. Porque olha só. Olha só um monte de bosta. Puta mesmo. O cara tá aqui estando na pare. Peguei dois capacetes. Peguei dois capacetes. Gramado. Olha só. Peguei uma porcaria. Uma porcaria automática. 320. Olha só que bosta. Que deve ser pro crowd. 312. Puta merda. Olha só. Eita. Bazuqueira velha. Puta merda rapaziada. Tá complicada. Tá complicada. Anifim coisa boa. Mas então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vim porra. Que era porra. Destinideográfico. Foi difícil de fazer. Nenhuma trabalheira rapaz. Então não esquece de dropar. Bate no like. Compartilha com os amigos. Para que é o outro. Para que é a porra toda. Até a próxima. E roda a vinheta.